Olá, mulherada lida do meu canal, tudo bem com vocês? Tô aqui começando um vlog hoje pelo celular do marido. Né, João? Um vlog? Mas eu com o Pepe. Você tá com o Pepe. Gente, hoje é sexta-feira, dia 31 de maio. E estamos saindo sem rumo. A gente quer sair de casa. Nem sabemos pra onde tá indo. Eu me arrumei porque eu queria ficar bonita, mas eu simplesmente não sei nem pra onde que a gente vai. E vamos junto com a gente nesse dia. Arrumei aqui meu cabelo, ó. Tô amando fazer esse penteadinho, gente. Faz as trancinhas aqui atrás, ó. E você, filho? Quer passear? Então bora passear, né? O dia hoje tá simplesmente lindo. Ignorem o vidro do carro, né, que tá sujo. Mas o dia tá muito, muito lindo. Andamos, gente. Chegamos aqui em Passa Quadro. É uma montanha, é perigente. É, linda a montanha, né? Uma montanha é muito, muito, muito interessante. Muito, muito, muito grande essa montanha. Olha só, gente. Tem um vagão aqui de trem, ó. A gente parou pro João ver que ele ama trem. Ai, gente, olha que dia mais lindo. Perfeito. Aquele friozinho, delícia. Vamos lá do outro lado que tem outro trem. Vamos lá. Aí agora o João tá de carrinho novo, ó. O amiguinho dele foi pra Portugal. Aí a gente foi pro carrinho do Noah. Pra alegria do João, olha lá. Gente, a cidade tá cheia, lotada. Porque é turística, né? E aí tem bastante gente. Normalmente quando a gente vem aqui sempre tá vazio. Pra quem gosta, assim, de conhecer cidade, né, amor? É bem bonitinha pra mim conhecer. Porém, não é muito barato, não. É uma cidade mais cara, né, amor? É entre Campo de Jordão e aqui. A gente prefere Campo de Jordão. Mas aqui é pertinho, né, de cruzeiro. Então é gostoso vir conhecer, vir nos cafés. E tem bastante coisa gostosa aqui. E tá frio, hein? Olha meu cabelo. O João viu. Isso aqui, ó, veio correndo. É bonito, né, filho? Se você ligar aí, você vai tomar banho de água. E tá frio, né? E, gente, olha que alegria que eu fiquei. Eu não vesti essa jaqueta desde o ano passado, né? Aí eu senti, tipo, um negocinho, assim, durinho dentro do bolso. Que, ah, deve ser cartãozinho, assim, de propaganda, né? Gente, na hora que eu abri o bolso... Vintão dentro da minha jaqueta. Pensa na alegria. Mas o legal não foi os vinte reais. Eu chorei de rir. Eu fui e falei, vinte reais. O Lucas pegou a carteira, assim, ó. Tcharam! E foi vendendo a carteira, tipo, guarda aqui. Eu falei, não, é meu? Ai, eu dei tanta risada porque foi tão espontâneo ele pegando a carteira. Né, amor? Oi, oi. Não, é meu, rapaz. Pode tirar meus olhos. Ai, que lindo, gente, o trem. Só que esse, eu acho que é o trem do... Não vai embora, filho. Só que esse é o trem do passeio, ó. Que faz aqui. Não é muito barato, não. Quanto que era, amor? Você lembra? Acho que é mais de cem reais, né? Mais de cem reais por pessoa. Minha sogra que fez esses dias, ela falou que não é muito legal, não. Aí tem os banquinhos lá dentro, ó. Bonitinho, assim. Mas não é, assim, um passeio, assim, com muita coisa, sabe? Pelo valor, não compensa muito. Mas é bonitinho, né? Eu gosto, gente. Que coisa, assim, antiga, ó. Aconchegante. Pela Nathalie. Ela amaria morar numa casa, assim, no mato. Né, amor? Desse jeito. Casarões antigos. Aí eu vou até a minha horta, minhas árvores frutíferas no quintal de casa. É a noite, gente. Nós viemos aqui na avó com a minha sogra. Oi, gente. Peguei um carrinho. É, você pegou um carrinho. Tá mostrando que ele pegou um carrinho. Segunda-feira, 3 de junho. E 7h50 da manhã agora. Eu pensei, gente, que hoje ia ter choro. Porque o João ficou sem ir na escola. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, fraca, domingo. Aí eu falei, ah, ele vai chorar, né? Porque todos esses dias com a gente já deve ter desacostumado. E aí, gente. Terminei de arrumar ele. Ele pulou do sofá e falou assim, tô pronta. Tô pronta, tava saindo de casa. Eu falei, ô, meu abraço, meu beijo. É, gente. Tudo acostumado. Não adianta. Tudo acostumado. Graças a Deus. Eu orei, sabe, gente? Eu orei pedindo a Deus. Que se fosse pra ele continuar na escola. Que era pra ele parar de chorar. Que ele fosse feliz. E uma das coisas que foi confirmação também. Foi que alguns dias que ele ficou indo na escola. Ele não orava, sabe? Mas pelos amigos. E aí, nisso, ele começou a orar. Agradecendo a Deus pela escolinha dele. Então, todo dia, antes de dormir, fala obrigado, papai de céu. Pela minha escola. Meus amigos. Então, é sinal de que ele tá feliz, sabe? Então, querendo ou não, é resposta de oração. Eu pedi pra Deus, assim, Deus me responder. Né? Sobre se era pra continuar. Ou se não era pra continuar. E aí, foi bem no tempo, assim, que aí o João se acostumou. E eu também. Meu coração ficou calmo. Então, tudo a gente tem que orar, né, gente? Tudo a gente tem que perguntar pra Deus. Nesse tempo, gente, que o João começou a ir pra escola, eu adquiri um novo hábito. Fazia muito tempo. Acho que desde quando o João era recém-nascido que eu parei de usar o Glorify. E aí, tava aqui o aplicativo, mas não usava mais. Agora, ele vai pra escola com o Lucas. Aí tem algumas tarefas que eu gosto de fazer antes do devolucional. Que é arrumar a cama, trocar de roupa. E aí, enquanto eu vou fazendo essas coisas, eu coloco pra ouvir o Glorify. Vou mostrar pra vocês. Então, como eu falei pra vocês, vou arrumar a cama, né? Então, tá tudo aqui, ó. Bagunçado. Pô, meu dedo aqui. Aí eu vim aqui, ó. Mal tem aplicativo, gente. É isso mesmo. Aí eu já coloco nele aqui, só que esses dias eu fiquei sem. Peraí, Lika. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí os primeiros, esses dois aqui, ó. Eu tenho que ler. Porém, o devolucional e a oração, dá pra mim ouvir. Então, eu leio primeiro e depois coloco pra ouvir. Frase de hoje. Eu amo as frases, gente. Glorify. Minha fé em Deus não diminui a gravidade dos meus problemas, mas me dá esperança para enfrentá-los com coragem. C.S. Lewis. Ai, que verdade, gente. Eu amo essas frases. Já é, tipo, já começa falando com a gente logo no início, né? E aí eu tenho várias, várias, várias frases do Glorify Salvos, porque elas sempre significam algo pra mim. Sempre falam algo assim comigo. Então, é muito legal essas frases. Então, já venho aqui, vou ler a passagem bíblica e já vou colocar pra ouvir. A doença e a morte são um destino público. Por mais que saibamos que o Senhor tem poder não só para curar qualquer enfermidade, mas também para ressuscitar os mortos, também sabemos que Ele age de acordo com a sua vontade, que nem sempre está em consonância com a nossa. A doença e a morte é um destino público. Gente, eu nem tô acreditando. Olha eu aqui, ó, prontíssimo. 9 e 50 da manhã. Olha eu maquiada nesse vídeo, gente. Porque eu vou fazer o quê? A coisa que eu mais tô com saudade, gente, que é gravar vídeo de palavra. Não tô nem acreditando, nem acreditando. Fui fazer meu devocional, gente. Eu chorei de emoção, de tão alegre que eu tô de saber que hoje eu vou gravar vídeo de canal de palavra. Ai, glória a Deus, gente. Que alegria. Eu tô assim, ó, com muita, mas muita saudade de falar de Deus, de gravar pro canal de palavra, sabe? Eu amo gravar aqui pro canal de vlog, mas o meu coração ferve pelo canal de palavra, né? E eu não consigo gravar com o João. Eu já tentei várias vezes. Quando ele nasceu, eu falei, não, não vou deixar isso me atrapalhar, né? E tal. E tentei várias vezes, gente. Mas aí na hora que eu ia editar, não tava bom. Não tava do jeito que eu gosto. E aí eu acabava desistindo. E agora eu acho que chegou o tempo de eu voltar, né? Porque o João tá indo pra escola e agora eu tenho esse tempo da manhã. Não vou conseguir gravar muitos vídeos, porque já é quase 10 horas da manhã. Mas, gente, se eu gravar um vídeo, eu já vou estar muito feliz. Ai, que alegria. Então bora lá gravar. Quanto tempo fazia, gente, que eu não usava meu microfone, a minha lente pra gravar os vídeos de palavra. As duas gatas tão aqui, ó. Né, Lica? Né, Luna? As coisas tão ali, ó. A Bíblia, na passagem que eu vou ler. O caderno escrito, as coisas que eu quero falar no vídeo. Já troquei de lente, gente. Aí essa daqui, ó. Ela fica desfocando mais rápido. Montei aqui meu tripézinho, ó. Gente, fazia tempo que eu não usava. Mal tô usando o tripé da câmera e já vou explicar o porquê. É, eu mal tô usando o tripé, gente. Gente, porque aquele tripé que eu acabei de mostrar é um tripézinho, gente. Gente, de guerra. Eu tenho ele já faz, acho que uns oito anos, nove anos. Foi o primeiro tripé que eu comprei. Na verdade, eu usava um outro tripé, que era um tripé profissional que eu comprei quando eu comprei junto com a câmera, né. Só que o João quebrou. E aí, eu mal tô usando esse daqui, porque aí eu fico preocupada do João quebrar, né. Então, eu vou apoiando a câmera, gente, nos lugares que dá pra apoiar pela casa. Mas é isso. Bora sentar e gravar pro canal de palavra. Se você não conhece meu canal de palavra, é Nathalie Santos. Então, aqui o de vlog é Nathie Santos. E o de palavra é Nathalie Santos. Se você não achar, tem aqui o link, eu acho que é aqui na descrição do canal. 11 e 3 da manhã. E eu gravei dois vídeos. Quatro, esqueci lá, três. Eu gravei dois vídeos. Glória a Deus. Tô mega feliz. O almoço tá meio mais... saindo mais tarde. Mas vai dar certo, gente. Feito já ficou cozinhando aqui enquanto eu gravava o último vídeo. Vou agora temperar meu frango. Já liguei aqui o forno. Vou fazer... Arroz tem louça aqui, ó, de ontem e de hoje. Do café da tarde de ontem e do café da manhã de hoje. Não é muita coisa, mas tem louça, gente. A pia pequena, parece que aí tem mais louça ainda, né. Eu vou fazer um franguinho assado com batata. Minutas. Já foi buscar o João na escola. Então já, já, eles estão aqui. E hoje, eu sei que o João vai chegar super com sono. Porque ontem ele... Nossa, teve um sono mega agitado à noite. E aí, ele já acordou, assim, com sono, sabe. Então, eu sei que ele vai chegar aqui, ó, gente. Caindo de sono. Então, eu vou correr com o almoço pra terminar até meio dia. Pra meio dia e meio, já tá deitando com ele na cama pra ele dormir. E aí, ele vai chegar aqui, ó. E aí, ele vai chegar aqui. E aí, ele vai chegar lá. E aí, ele vai chegar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E escutem esse cheirinho, gente. Calabresa e bacon fritando. Eu mandei mensagem pro Lucas falando, amor, fica com vontade de comer bacon e calabresa no feijão. Mas se você não tiver com vontade, não precisa comprar, tá bom? Gente, vai falar isso pra homem? Que homem que ama calabresa e bacon? Ele me trouxe dois pedaços de calabresa. Dois pedaços de bacon. Quando eu vou, eu pego tipo uma calabresa, cem gramas de bacon. E aí ele me trouxe um monte. Eu falei, bom, se ele trouxe tudo isso é porque ele está com vontade. Então eu tô fritando bastante calabresa, bastante bacon pra colocar o feijão aí. E o feijão já tá pronto, gente. Só coloquei aqui pra engrossar o caldo. E olha isso. Quando é fumaça, fica até difícil de focar. Mas, olha isso aqui. Que feijãozinho mais lindo, gente. Ultimamente tenho amado meus feijão. Meus feijão tem ficado muito gostoso. A gente vai gostando da nossa comida e a gente vai ficando crítica, né, gente? Aí a gente come algumas comidas que a gente não gosta. E aí acha a nossa comida melhor. Eu tô muito crítica, gente. Ando muito crítica com as comidas. E agora, enquanto o feijão engrossa o caldo, o frango, a assa, a linguiça calabresa e o bacon frito, eu vou lavar essa louça. Que aí eu fui empilhando agora as coisas ali em cima. Já se tornou uma louça maior. Mas a minha pia, gente, é muito pequenininha. Parece que tem muita louça, mas não tem muito não, gente. Vou já já fazer o arroz também. Mas pra fazer o arroz eu preciso lavar ali a caneca de água. E o meu pequeno tá aqui, ó, gente. Tá com sono. Né, João? Tá com sono. Tá com sono? Ele tá tão lindo com essa roupa hoje, gente. Mas tão lindo. Tá ali, ó. Tá aqui. É, você viu o microfone? É o microfone. Tá aqui, João. Tá aí, ó, gente. Chupeta na boca. O Lulu. Hoje tá cansado. Normalmente ele já chega brincando, fazendo festa. Mas como eu falei pra vocês, não dormiu direito à noite, né? Tá caindo de sono. Deixa eu ver sua roupa. Olha isso, gente. Tá muito lindo hoje. Olha lá, eu falei de brincar, ele já foi lá. João, mostra pras titias o seu Hot Wheels novo, que a vovó comprou. Qual que é? Mostra lá, pega. Que a vovó comprou. Mostra ali pra elas. Vem cá, fiquem pra elas verem. Tira a chupeta pra elas entenderem. Você comprou, não foi a vovó urs que te deu? Eu. Foi você? Deixa eu mostrar lá pra elas verem. Ai, gente, que legal. Tô apaixonada em Hot Wheels, né, gente? O filho se apaixona e a mãe junto, olha. Ele já tem ali, acho que, um, dois, três, quatro, cinco, seis Hot Wheels. O meu Hot Wheels. Aqui, ó, filho. Mostra aqui, ó. Esse daqui foi meu pai que deu pra ele. Você vai mostrar mais? Então vai mostrando aí como a mãe vai mostrar. Gente. Tem que mostrar aqui, ó. É meu amor, eu comprei o meu Hot Wheels. O Joãozinho tá na soneca, gente. E hoje dormi com ele. E olha, foi mega difícil sair da cama. Tá um friozinho. Tô até com meu roupão aqui. E foi, nossa, gente, que dificuldade pra sair de lá. Eu cochilei com ele, sim, porque eu tava com muito sono. Como eu falei pra vocês, a noite ele ficou despertando. E aí, sete e meia, eu levantei pra ele ir pra escola. E eu fazia as coisas que eu queria, né? Uma das coisas foi gravar os vídeos. Então, tirei essa sonequinha com ele. Tava aqui agora. Acabei de fazer meu devocional. Tenho até que guardar ali as coisas. E, gente, hoje foi daqueles dias, assim, ó. Que eu fiz o devocional. Ai, que vontade de espirrar. Ai. Nossa, até agou o olho. E não consegui espirrar. Ai, como é horrível. É, hoje foi daqueles dias que eu li a Bíblia. Orei, tive que parar várias vezes pra perguntar pra Deus. O que ele tava querendo dizer com aquele versículo, aquela palavra. E terminei o devocional sem resposta. Mas pedi pra Deus, pra ele me trazer uma aplicação, né? Pessoal, de como eu posso aplicar o que ele ensinou ali na palavra. E a Bíblia é assim, gente. Nem todas as vezes que a gente lê, a gente vai compreender o que Deus tá querendo falar com a gente. Às vezes vai ser muito difícil a gente conseguir entender. Mas nem assim a gente deixa de ler. A gente continua orando, pedindo a Deus. Se te intrigar demais, pergunta pra alguém. Procura um vídeo no YouTube. Procura na internet. Sabe? Mas procure a resposta, principalmente Deus. E às vezes a própria palavra, né? Outro dia você lendo, aquela palavra é explicada através da própria palavra. Então hoje foi desses dias assim, ó. Que eu vou ficar com essa pulga atrás da orelha. Perguntando durante o resto do meu dia. O que Deus queria dizer com aquelas palavras, com aquele versículo. Pra quem tiver curiosidade, eu tô lendo Marcos. E hoje foi Marcos capítulo 2. E aí teve várias coisinhas assim, que Jesus disse. Que eu fiquei tipo, como que eu posso aplicar isso em minha vida? E uma das coisas, gente, foi sobre a guarda de sábado. Faz já anos que eu e o Lucas conversamos sobre isso. Sobre guardar o sábado. E eu acho que vai chegar um ponto assim da nossa vida que a gente vai querer começar a guardar o sábado. Porque é algo que incomoda muito eu e o Lucas, sabe? Vamos ver. Aí hoje eu lendo, fiquei muito incomodada pra voltar a conversar sobre isso com o Lucas. Vou ver se eu converso com ele hoje, ainda essa semana. Pra ver o que ele tem sentido também. Mas normalmente nós dois, quando pensamos sobre... Os dois sempre estão pensando, sabe? É uma coisa muito linda assim de Deus mesmo, sabe? Aí vamos ver. Se algum dia a gente começar a guardar o sábado, eu conto aqui pra vocês. E, gente, eu tô precisando fazer umas comprinhas de supermercado. E eu vou levar vocês agora comigo. Vamos lá no mercado, então, que eu vou comprar as coisas que eu tô precisando agora pro mês de junho. Consegui pegar vocês? Falei que eu ia no mercado, né? Aí muitos de vocês que assistiram a compras do mês devem ter se perguntado, né? Mas, Nátaly, você não falou que fez compra há três meses? Gente, essa foi a minha ida no mercado mais rápida de toda a minha vida, desde que eu estou casada, gente. E eu vou mostrar pra vocês o que eu desci ali do armário. Gente, o meu sonho, assim, de ter uma casa minha não é comprar uma casa, é fazer uma casa. E eu tenho muita vontade de fazer uma dispensa na minha casa de vez. É fazer armários, assim, muitos armários de cozinha. Não, eu quero fazer um cômodo de dispensa. Assim, prateleiras, todas abertas, sabe? Só com caixinhas, assim, de organização. E ter essa dispensa, assim, bem, assim, ampla, com bastante prateleira pra mim poder fazer isso, sabe? Deixar sempre coisas tocadas, pra não precisar ficar indo sempre no mercado, porque acaba tomando tempo, né, da gente. Eu gosto de ir no mercado, gente, mas quando tô com o tempo, assim, tranquila, sabe? Sempre correndo com criança, fazendo birra, correndo pra lá e pra cá, sempre é mais difícil. Então, gente, meu sonho. Quem sabe um dia vocês vão ver aqui nesse canal uma casa dessa, com a minha dispensa, assim, ó, construída, com as prateleiras. Nossa, gente, que sonho. Assim, armário, eu só tenho vontade, assim, pra, tipo, ter cristaleira, sabe? Assim, a área de louças bonitas, assim, panela, coisa assim. Mas dispensa, eu tenho vontade, tipo, igual casa americana, sabe? Eu acho que casa americana, que normalmente tem dispensa, assim. E aqui no Brasil, algumas pessoas que eles estão construindo casa agora, também estão fazendo assim. Eu acho que economiza também, sabe? Em armário, mandar fazer armário embutido, planejado, né, na verdade. E eu acho que fica bonito, eu amo, acho muito bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei no meu mercado. Peguei aqui um quilo de arroz, uma lata de milho, um saquinho de queijo ralado, uma bolacha água e sal, pão de hambúrguer, um clube social, um pão de forma, que aí agora tem que comprar mais. Naquelas compras a gente comprou pão de forma só pra aquele mês mesmo, gente. Ainda ficou esse daqui, mas era só pra aquele mês mesmo. Peguei ali um macarrão ninho, peguei batata palha, ketchup, geleia, dois cremes de leite, mas que normalmente vai mais. Depois eu pego lá em cima, um molho de tomate, um leite condensado. Gente, esse mês eu consumi muito leite condensado. Por isso que eu falo, eu não posso ter essas coisas em casa. Mas ficava friozinho, eu já imaginava um brigadeiro, ia lá e fazia. Ai, gente, eu sou terrível pra essas coisas, não posso ter em casa. Uma lata de sardinha e os sucrilhos. Enquanto o João tava na soneca, estendi roupa ali no varal. E, gente, agora com o João dormindo mais cedo, eu não consigo lavar a louça do almoço. Acho que eu já falei pra vocês isso antes, né? Mas, ai, é uma coisa que tá me incomodando, gente. Mas é algo pra ser tratado em mim. Porque se eu lavo, gente, ele fica irritado querendo dormir, sabe? Então, na hora que ele acordar, eu lavo. E olhem só como ficou lá em cima, gente. Foi metade, olha só. Ficou só a outra metade ali. Vamos ver se vou usar só em julho mesmo, assim. Junho eu vou pegar mais uma coisa. Eu acho que talvez molho de tomate, creme de leite. Mas a maioria que tá ali vai ser pra julho mesmo. Quatro horas da tarde, gente. O João dormiu, era uma hora. Então, ele está dormindo há três horas. Eu sabia que ele tava cansado. Mas não tanto. Então, eu vou ter que ir lá acordar ele agora. E, gente, não aguento ficar com a maquiagem. Poderia ficar com a maquiagem até a hora de dormir. Pra ser igual essas influenciadoras, né? Que falam pra gente ficar arrumada em casa o dia inteiro. Gente, me desculpa. Não dá pra mim. Ainda mais essa base da Mari Maria. Que é hiper pesada. Não aguento, gente. Parece que a minha pele não respira. E aí, eu também não respiro. Então, eu prefiro minha pele limpinha. Passei aqui o demaquilante. Ainda não tô usando o da Cicatricure, gente. Quando eu estiver usando o da Cicatricure, aí eu falo pra vocês o que eu achei. Esse aqui que ainda tô usando é o da L'Oreal. Gente, quando eu uso a base da Bruna, Tavares, com um algodãozinho, normalmente resolve. Agora, essa da Mari Maria é muito pesada. E se eu passar o terceiro algodão, eu sei que ainda vai sair resquício de base. Mas chega. Depois da noite aí, eu lavo com o sabonete facial e aí tira melhor. Agora, se eu fosse passar hidratante no rosto agora, aí sim eu ia tirar bem. Tô usando bastante meu Balmy. Pra ver se eu uso ele até o final. Porque eu já tive um Balmy, gente. E eu tive que jogar ele praticamente inteiro. Porque eu mal usava. Então, por isso que eu já deixei até aqui no banheiro pra me lembrar de usar. E é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui. Passamos aí esses dias juntas, né? Cesta, passeando. E é um pouco do meu dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Um beijo. Até o próximo vlog. Que Deus bençoe vocês. E tchau, tchau.